Música 47 tremores de terra em apenas um dia assustaram os moradores de uma cidade de Pernambuco. Por aqui o assunto é um só, o dia em que o agreste tremeu. Escutei um estrelado balançar, uns estralos e quando a gente veio olhar, estava desse jeito, a parede rachou. De acordo com o Departamento de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 22 horas aconteceram 47 tremores de terra na região, uma média de 1 a cada 28 minutos. Foram todos relativamente fracos, mas suficientes para assustar os moradores. Só um barulho assim, parecia um trovão, a gente estremeçou tudo. Pode parecer estranho, mas o Nordeste já viu isso. Os sensores que monitoram o estado captaram tremores em Belo Jardim, São Caetano e Caruaru nos últimos anos. De acordo com sismólogos ouvidos pelo Jornal da Globo, o Brasil não sofre grandes terremotos porque se encontra no meio de uma placa tectônica. Mas a placa possui trincas, o que provoca pequenos movimentos. Uma das falhas geológicas sensíveis a essas pressões estão exatamente na região dos tremores. É o chamado lineamento de Pernambuco. É um fenômeno da natureza, do qual a gente vai tentar passar o máximo de informações possível para a população, mostrando que não há risco nenhum. Ainda hoje à noite, os moradores estão com medo. Não sabem quantos tremores ainda podem acontecer. Está todo mundo apreensivo, todo mundo assustado, até com medo de dormir. querendo ficar na rua, conversando, olhando, vai saber o que vai acontecer.